Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal que mostra que o Bitcoin está pronto para disparar em busca da sua alta histórica. Fiquem atentos aí, o hash rate chegou em alta histórica, diminuiu em 40 mil bitcoins, os bitcoins nas exchanges, a rede melhorou, o uso dela aumentou, então o cenário está positivo aí. E você, vai ficar de fora? Mas é claro que você não vai ficar de fora, e se você não vai ficar de fora, deixa o like do professor para ajudar na divulgação das análises on-chain. Sempre trago aqui para vocês o volume, certo pessoal? O volume essa semana está estável, hoje está na casa dos 38 bilhões de dólares, não é um super volume que eu estou esperando, como falei para vocês, estou esperando durante a Bull Run, na casa de 100, 200 bilhões de dólares, e obviamente tem muita gente na dúvida ainda, será que o October vai pegar fogo ou não vai? O professor não está com essa dúvida, já mostrei para vocês, já desde setembro, e não tenho dúvida do que está acontecendo, tá bem? Eu sempre coloco aqui as resistências para vocês, então eu tinha apontado a semana passada, esse valor estava na casa de 69 mil e 500 dólares, 69 mil e 400 dólares, bateu exatamente na resistência que o professor falou, é, mas o professor não sabe o que fala, ele erra. Aí meu amigo, você que fica na dúvida sempre, você que gosta de dar uma reteada, vai lá, agora coloca, pô, o professor acertou, aí ele falou que era a resistência de 69 mil dólares e bateu na resistência que ele falou, agora ela está já, ó, praticamente em 70 mil dólares, tá bom? Então nós temos, veja que ela é a mais forte, ó, tá vendo? 111 aí, ó, aqui nós estamos, ó, em 68, aqui nós estamos em 82, tá vendo? Essa daqui, ó, em 30, essa daqui está em 111 na minha derivada, é o que eu faço, tá bom? Então, por isso que eu sabia que não ia passar parado aí, tá bem? Mas agora eu já começo a acreditar que é possível romper isso, por quê? Porque a saúde da rede melhorou muito e rompendo 70 mil dólares vai em busca de alta histórica, não perca essa direção aí, tá bem? Por que isso, professor? Porque eu meço a saúde da rede por quatro indicadores e sempre quando está subindo mais de 3%, está indicando possível rompimento de resistência. Sempre quando eu vejo eles abaixo de 3%, com quedas maiores que 3%, então isso significa para mim que está perdendo suporte, vai perder algum suporte de fundo aí deles, tá? Então nesse caso, o que nós estamos vendo nesse exato momento, ó, observando o primeiro indicador, número de transações, então a semana passada estava em 661 mil em transações por dia, agora está em 690 mil, então um aumento de 4%, daí a gente já observa que esse está para cima, aqui a gente observa o número de endereços ativos, o que está acontecendo com o número de endereços ativos? A mesma coisa, estava em 690 mil endereços ativos, agora nós estamos com 700 e um aumento de 3,6%, então um aumento acima dos 3% aí também, tá bom? A mesma coisa a gente observa aqui, ó, quando a gente olha os novos endereços, também a mesma coisa acontecendo, ó, nós estávamos com 276 mil carteiras sendo abertas diariamente, e agora saltou para 287 mil, um aumento também de 4%, então todos eles acima dos 3% que eu falei para vocês. E o mais interessante de todos aqui está o hashrate, que nesta semana teve alta histórica de 795 hexahashes por segundo, quase 800 hexahashes por segundo, eles tinham prometido 500 pessoal para esse ano, então a velocidade está absurda, o poder computacional da rede Bitcoin é algo incrível, somando todos os mineradores, todo o poder computacional da rede, tá bem? Então, ó, veja aqui, ó, semana passada estava em 654 hexahashes por segundo, e agora veio para 723 hexahashes por segundo, na média de 7 dias, mostrando um aumento de 10%, é o indicador que eu uso, que mais está correlacionado com o preço, então perceba que os 4 indicadores da saúde da rede, estão mostrando poder de rompimento, então a gente tem que tomar cuidado aí, que isso pode acontecer durante a semana, tá bem? O que a gente está vendo aqui? Basicamente, quando a gente observa, a reserva de Bitcoins nas exchanges também caiu, ou seja, a oferta de Bitcoins nas exchanges está menor do que da semana passada, a semana passada tinha 2.677.000 Bitcoins nas exchanges, e essa semana nós temos 2.638.000, então 39.000 e pouco, quase 40.000 Bitcoins foram retirados das exchanges. Qual é o efeito disso? É o efeito do halving, né, pessoal? O halving aconteceu, diminuiu pela metade a produção de Bitcoins, a inflação caiu para casa de menor do que 1% ao ano, então está entre as melhores inflações das melhores economias do mundo, hoje o Bitcoin está lá no meio delas, entre as três melhores, entre as duas melhores economias do mundo, certo? Então é uma ótima maneira de você poupar o seu dinheiro aí. E o que vai acabar acontecendo se você tem menos Bitcoins nas exchanges e tem mais gente procurando? É só você pensar na lei da oferta e da procura aí, tá bem? Então, o que está desenhado para a gente? Está desenhado que nós vamos ter aí um pullback e vamos voltar em alta novamente, tá bem? Então, onde vai acontecer? Onde vai ser esse fundo, professor? Você tem que fazer o quê? Durante a Bull Run, você olha quais são os preços médios realizados pelos mãos de alface. Quem costuma negociar Bitcoin entre 0 e 6 meses aí e não consegue ficar muito tempo segurando os Bitcoins, tá? Então, eu coloquei as três ondas aqui para vocês, para vocês saberem qual é o preço realizado de cada um deles, tá? Então, o primeiro deles, que é o pessoal que comprou entre 3 e 6 meses, o preço médio deles aí realizado é de US$64.200, que eu acho que é onde vai parar isso aí e vai retomar a alta, tá bem? Então, fiquem atentos nesses preços durante a semana. Com um pouco mais de sorte, pode cair para US$62.700, pegando o pessoal de um mês e com muita sorte, chegando a US$60.000 aí, pegando o pessoal que comprou de um a três meses. Não acredito que vai fugir disso, tá? Então, nós vamos ter aí essas regiões de retorno para alta aí e com força, muita atenção, com força para rompimento. Pode ser que não aconteça nessa semana, mas pode acontecer na semana que vem, se a rede continuar forte como ela está, tá bom? Eu também coloco para vocês aqui, para finalizar, o múltiplo de morais. Ele mostra uma resistência aqui a curto prazo na casa de US$67.000 e ele está indicando para mim 1 agora, tá? Esse indicador, como que eu uso ele? Normalmente, quando ele vai batendo lá na casa de 0,9, às vezes até menos, tá vendo? São bons momentos de compra, tá bem? E quando ele começa a bater lá na casa de 1,1, é momento bom de venda. E, obviamente, que quando a gente chega numa bull run, por exemplo, é tranquilo, pode chegar em 1,1 até 1,2 aí, teriam bons momentos para a realização. Então, meus amigos, não se assuste com essa queda aí, porque ela é só para distrair você. A rede está a todo vapor, a rede está forte, muito forte, a rede Bitcoin, mostrando para a gente, então, que a gente pode ir buscar aí esse suporte na casa de 64 mil, talvez até em 62 mil, mas não mais do que isso, e logo vai retomar a alta com força suficiente para tentar testar essa casa aí dos 69 mil, 70 mil dólares, quem sabe romper, romper, né, meu amigo? Aí vai em busca da alta histórica com muita facilidade. Espero que esses dados ajudem vocês nos trades dessa semana, meus amigos. Tenham uma excelente semana e bons trades! Tchau, 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 tchau Tchau.